O resto é buraco ladrão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas Vai tudo jogar no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão É mercilão novamente Sobe o carraba Pra escarraba Trava o carraba Faz toda a carraba Abra o cadáver Abra o cabal Vai, caça o carraba 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 Eu não saudade, bebê? Fala comigo, bebê! Min salabim, salabum, salabão Abra cadabra, do nada as rabas Joga no chão No chão No chão No chão No chão No chão Renasci Tava dormindo Hibernando Tipo um urso Acordei Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada todas as abas batendo No chão No chão No chão No chão No chão No chão W.M. de novo E vai Desca a rama Sobe a rama Travessa a rama Sapa de essa rama Vai, caça o carraba 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 Fala comigo, bebê Fala com o ladrão, porra Fala comigo, bebê Fala com o ladrão, porra Fala comigo, bebê Fala com o ladrão, porra